Mas lembra você que daqui a pouquinho, atenção, atenção para essa informação, desastre ambiental no Rio Sergipe, notícia que você está acompanhando aqui agora na TV Atalaia, no Balanço Geral, vazamento de óleo, a Petrobras está no local lá, mas isso começou no sábado, eles descobriram o vazamento mesmo ontem, mas olha a mancha de óleo no Rio Sergipe, os pescadores, o pessoal da região de Riachuelo, tem entrado em contato por causa do mau cheiro, os peixes morrendo, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto, inclusive com o representante da DEMA que está fiscalizando, aí ó, esse é o vazamento, um dos vazamentos que foram encontrados lá na região de Riachuelo, daqui a pouco, aqui na TV Atalaia, aqui no Balanço Geral. Muito bem, vem para cá, desde o início do jornal que a gente tem falado sobre uma situação em Riachuelo, a gente tem recebido de vários telespectadores, vamos soltar alguns vídeos aí da situação lá, de um vazamento de óleo, olha aí que ocorreu lá em Riachuelo, e a gente tem procurado os órgãos de fiscalização, e a gente convidou hoje para mais uma vez participar aqui com a gente, ele sempre muito gentil, está aqui conosco para falar sobre essa situação que você está acompanhando aí, isso daí é em Riachuelo, vazamento de óleo, provavelmente de grandes proporções, olha, esse aí é um outro momento no vazamento de óleo lá, e esse vazamento de óleo atingiu o Rio Sergipe, aqui com a gente, volta para mim, daqui a pouco a gente vai mostrar a situação do Rio Sergipe, estou recebendo o presidente da DEMA, o Gilvan Dias, obrigado mais uma vez pela gentileza em participar conosco, esse vazamento, a DEMA ficou sabendo quando? A partir do momento do acontecido, as equipes da Petrobras informaram o órgão ambiental desse possível vazamento, e desde então as equipes têm estado presentes acompanhando ações mitigadoras, no sentido de diminuir os impactos ambientais. A gente recebeu também dos telespectadores algumas mensagens, mas inicialmente era um cheiro forte, alguma coisa, só que de ontem para cá, a gente começou a perceber, os telespectadores, manchas de óleo no Rio Sergipe, lá na região. A gente vai mostrar agora, por favor, o vídeo que o telespectador mandou, pode mandar sem áudio mesmo, só para a gente mostrar o Rio Sergipe lá com todo manchado de óleo. Olha, presidente, você pode acompanhar aí. Essa situação foi feita, se eu não me engano, o telespectador que mandou para a gente, hoje pela manhã, aliás, ontem pela manhã, hoje já tinha a Petrobras lá tentando retirar essa mancha de óleo. O senhor tem informação realmente de atingir o Rio Sergipe? Isso, infelizmente atingiu o Rio Sergipe, ou melhor, desculpa, o Rio Sergipe, no que se refere a esse vazamento. As equipes da Petrobras, da companhia, já fez um cordão de isolamento através de algumas boias para fazer a separação exatamente desse resultado óleo junto ao Rio. E nós estamos monitorando diariamente isso desde segunda-feira, para poder trazer ações emergenciais que possam mitigar esses impactos além. O que eu posso dizer, presidente, é esse vazamento de pequeno, médio ou grande proporção? A gente classifica como médio. A informação é que são quatro poços que sofreu esse vazamento. Quatro poços da Petrobras? Isso, quatro. E aí a gente tem o entendimento de um acidente de nível médio. Médio, né? Isso. Aquela situação do Rio que a gente está mostrando, inclusive, aqui, olha, aqui já é a ação da Petrobras, com as boias para separar o óleo. Perfeito. Mas, provavelmente, aí já tem algum dano ambiental. Já, com certeza, já há um dano nas equipes técnicas, já estão presentes, biólogos, engenheiros forestais, para observar sobre a vida marinha os impactos ocasionados por esse vazamento de óleo. A gente sabe que sempre ocorrem vazamentos aqui na região, principalmente ali no Vale do Cotiguiba, da Petrobras. Mas, ultimamente, esse é o primeiro nos últimos dias, não? Olha, Ricardo, infelizmente, não. Em 15 dias, esse já é o segundo, o que nos chama a atenção e uma preocupação, porque aqueles que trabalham com o meio ambiente se preocupam quando nós temos picos menores de incidentes, de acidentes, porque a gente se prepara para um maior. Então, é inadmissível que uma companhia igual a Petrobras, ele não tenha uma força maior, né? Para poder fazer com que esses acontecimentos que podem ser evitados, né? Não seja. Para você ter ideia, o que ocorreu da semana passada ali em Japaratuba, foi uma imperícia. Então, é algo inadmissível. Imperícia. Imperícia. Imperícia, então, não foi um acidente. Não, foi um acidente ocasionado por imperícia. O posto, ele não estava em funcionamento, foi em um momento de observação que foi feito ali uma manutenção, né? E, infelizmente, por imperícia do técnico, acabou ocorrendo esse incidente. O bom desse lamentável ocorrido é que só sofreu o lençol freático, né? Diferente do que nós estamos agora acompanhando. O de Japaratuba apenas atingiu o lençol freático. Isso. Apenas não, né? Isso, atingiu o lençol freático. Mas isso, há muita preocupação porque o rio agora sofre com... Porque o rio ali passa pela cidade, é captada água também desse rio. Sim, sim. O pessoal pesca também. Mas o senhor vai falar daqui a pouquinho sobre os estragos, a proporção de possíveis estragos com esse vazamento lá no rio Sergipe, em Riachuelo. Mas antes, eu quero chamar a Jaqueline Cruz com o recado da Maratá. Estamos de volta aqui com a nossa entrevista com o presidente da ADEMA, o Giovanni Dias, falando sobre esse vazamento de óleo, segundo o presidente da ADEMA, de uma proporção mediana, ou seja, nem é pequena, nem é grande, mas média, que chegou a atingir o rio Sergipe lá na região. Esse rio onde os pescadores tiram o alimento, vendem peixe, comem. É também captado água para a região? Existem autógrafos para algumas pequenas irrigações ali. Então, a gente observa isso com muito cuidado porque a gente precisa entender todo o polígono que foi contaminado através desse acidente. A Petrobras, nesse caso aí, é o segundo, a reincidência, ela vai receber algum tipo de punição? Com certeza. O primeiro, ela já foi notificada do alto de infração e agora vem com a reincidência em uma proporção maior. A gente está se debruçando sobre... Presidente, isso aqui é o quê? Essa imagem? Esse daí é o de Japaratuba. Certo. Esse é o de Japaratuba. Não é o de... Aí é o vazamento. É o vazamento. Foi exatamente a imperícia do técnico na manutenção que estava se fazendo. Então, esse daí já é o de Riachuelo com a proporção de grandeza da degradação. Então, é um vazamento da tubulação interna. Interna, isso. Entre quatro poços. Então, por isso que há um avanço e uma identificação maior nessa degradação ambiental. Aí, nesses quatro poços em Riachuelo, certo? Esse vazamento aí é onde ele escorre e deságua lá no Rio Sergipe. É, na verdade, a canalização desses quatro poços foi onde houve esse rompimento, esse vazamento. A canalização, que é interna aí. Que é interna. Por isso que a gente classifica como médio, por conta dessa proporção de quatro poços. O senhor estava falando sobre punição, né? Lá do Japaratuba, ele já foi notificado, foi uma multa? Isso, eles foram notificados, mas ainda não com o valor da multa. Certo. Há um procedimento administrativo que ele é feito em duas mãos. Primeiro, ele é notificado do ato infracionário, depois ele recebe a notificação do ato de infração. E agora, eles vão também se haver com essa realidade que é muito difícil para todos nós, que trabalhamos com o meio ambiente, estar observando uma degradação nessa magnitude. Muito bem. Nós conversamos aqui com o presidente, o diretor-presidente da administração estadual do meio ambiente, que é o órgão estadual que fiscaliza o meio ambiente aqui no estado de Segipto, sobre este fato que ocorreu lá em Riachuelo. A gente agradece a você de Riachuelo pela sua participação, por ter confiado no trabalho aqui da TV Atalaia, por ter mandado a informação para a gente. E a gente, claro, sempre cobra dos órgãos ambientais. E, gentilmente, o presidente veio aqui explicar essa situação. Nós procuramos também, presidente, a Pedro Abraes, mas ainda não tivemos retorno da assessoria sobre esse vazamento de Riachuelo. Agora também, a gente vai procurar saber sobre o vazamento lá de Japaratuba da semana passada. Presidente, muito obrigado por sua participação.